Então tá bom, vamos ajudar o pai? Hoje? Filho, tem uma coisa pra fazer contigo, na moralzinho mesmo, se tu falar meu nome agora, a gente para tudo, vai pra rosto, e acaba, falando aqui, se ele falar alguma coisa, fala agora, é agora, é agora, tá, é agora, só falar, aí, fala aí. Porra, se o meu cachorro falasse, eu ia ganhar dinheiro demais. Já, ele já é esperto demais. É, deu uma hoje de navegante de nascente, né? É. Porque eu filmei faz pouco, mas ele ganhou hoje. É um arrombado mesmo. Ó, aquele banco grande, a gente bota lá, aperto. Aquele banco grande, a gente podia colocar lá, ou a passadeira lá do lado. A passadeira lá vai pegar muita friagem. Ó, então a gente coloca o banco lá e a passadeira aqui. Justo. Então já vou botar o banquinho lá. Olha o tiro, olha o tiro, olha o tiro, caralho, eita porra, olha o tiro, porra. Que Rio de Janeiro, hein? Correia. Olha o tiro, caralho. Porra, mano. Rapaz, a diferença de um sofá de 400, eu conto pra um de 4 mil. Olha a diferença. Caralho, entra, porra. E aí, ó. Porra, puta que pariu. Agora fodeu tudo. Caralho, ó. Eita, cara. E aí. Porra, que as coisas que não é minha, quebra na minha mão. Porra, mané. Caralho, pesado, batice graça. E aí. E aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.